Ai, que burro! Vizinho, moro, vim, bairro! Ela tá sozinha de Miguel, mas eu não sou nada Miguel. Bom, gente, olha, é o seguinte. Peraí. O que é isso? Eu quero ver! Ganhei minha primeira caixa de presente que veio da minha queridinha Margareth, que é minha aluna que já faz tempo, que na realidade a Margareth, eu conheci a Margareth através do filho dela, que pediu pra que a gente conversasse. Conversamos muito e ela é a nossa aluna até hoje e fez, está fazendo muita ginástica. Estou parada um tempo, dei uma bronca linda, voltou a fazer aula normal. Aí, depois da bronca, o que ia acontecer? Você também quer ler essa renda? Vim aqui. Vim aqui ver. É... Eu dei a bronca. Você vê que coisa gostou. Você dá bronca numa pessoa e você ganha presente. Olha só. Vamos ver o que que é. Cara, eu estou atrás da... Você pega uma faca ali. Como é que era o nome da menina? De ontem. Não. Não era. Era uma sequestrada que eu tinha. Foi embora. Gente, eu esqueci. Mocinha! Mocinha! É? Ô, mocinha! Não tem nenhuma mocinha. Não tem. Gente, olha, eu tinha um negócio aqui. Pronto. Bom, olha. Vai lá, seu pai. Gente, você, onde é que é isso? Aqui. Pronto. Pronto. E ele esperou todo esse tempo. Nossa senhora. Ai, eu vou ficar aqui. Senhor! Não! Olha que delícia, chocolatinho. Epa! Olha aí, vai pra mim, vai pra mim. Epa! Olha, eu vou abrir esse. Gente, que gracinha, meu Deus do céu. Olha, eu estou na série. Espera aí, eu estou chegando. Já está aí. Olha só. Vai, olha. É calor, gente. Deixa eu ver o que é isso. Pá! Ai! Não é nada. Olha, que bonitinho. É um ninhozinho. Que gracinho. Olha só. É um ninho de prosperidade, chama isso. Ah, que lindo. Olha que coisa chata, nossa. É uma série de zinho. Gente, isso aqui é planta mesmo. É uma plantinha mesmo, mãe. Vamos ver. Não é? Não é? Não é? Mas esse aqui é planta mesmo, ó. Esse que é planta. Mas você sabe pra quê? É brincar. É brincar, amiguinha. Gente, que bonitinho. Tem um negócio preso aqui. É pra casa já. Um ovário. Um vasco de vasco. Muito obrigado. Ai, que lindo. Gente, eu tô vermelho. Eu tô me sentindo quente. Ah, esse daqui parece que... Ah, esse daqui tem dono já. Olha, eu vendo presente de um outro. De uma outra pessoa mandou pra Cris também. Que é a minha fiel escudeira. Essa realmente é fiel. Será que esse é dela também? Meu Deus, eu vou abrir. Se for dela... Não, ele tá lindo. Não sei. Vem na minha caixa, eu vou abrir. É meu, né, mãe? Bom, ou é o meu e o da Cris. Aí, esse, eu acho que aquele lá é o da Cris. Esse eu tenho absoluta, mas absoluta certeza. Que é meu. Olha, que lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Oi, eu sou... Ô, que lindo. Gente. É, ele vai pra ali, ó. É, vai lá, volta. É, esse daqui sou eu. Eu medito todo dia. Não parece, mas eu medito. Eu sou uma pessoa agitada, mas eu sou calmo. É verdade. Paguei pra elas. Olha, eu já vou colocar aqui. Olha essa cachorra nojenta. Não é pra mexer isso aqui. Não fala assim com ela. Pô, ela é minha amadinha. Gente, que lindo. Namastê. Namastê. Ai, que calor. Tem aqui... Ah, isso tudo era meu. Aí tem... O da Cristina, que eu não vou mexer. Mas eu não vou mexer. Vou esperar ela. Vou filmar a parte da Cristina, gente. Olha, eu tenho que... Não, isso aqui parece que é meu também, então... É assim. Gente, quanta coisa boa. Obrigada, Léozinho. Olha, que bonito. Chaveiro de olho de tigre. Tudo dá sorte, gente. Poxa. Olha. Vou te contar. Isso aqui deve ser da Cris. Será? Ou é meu? Olha, eu tô até tremendo. É meu também. É brinco. Então é meu. A Cris não usa brinco? Eu não. É meu. É meu. É meu. Olha que bonitinho, gente. Olha só. Escrito fé. Fé é o que eu mais tenho. Que gracinha, mãe. Gente, obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho, às vezes, a palavra... Eu vou brigar tão pequena. Podia ser outra palavra para dizer isso. Obrigado, Margarete. Obrigado, Léozinho. Fiquei muito feliz. Tá? Pronto. Olha o cachorro. E essa outra caixa aqui é da Cristina. Essa aqui de dentro, se você quiser brinco aqui, você pode. Tá aqui. Tá. Um beijo pra vocês. Um beijo. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.